Salmo responsorial Salmo responsorial é assim a geração dos que procuram o Senhor Melodia do Mosteiro, da Benedicino da Ressurreição Aqui eu adaptei uma melodia de um refrão do Salmo, o Senhor é bem conhecido, o Senhor é meu bom pastor para essa letra, é assim a geração dos que procuram o Senhor É assim a geração dos que procuram o Senhor Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra o mundo inteiro com os seres que o povoam porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável É assim a geração dos que procuram o Senhor Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras, inocente e coração Quem não dirige sua mente para o crime É assim a geração dos que procuram o Senhor Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram É assim a geração dos que procuram o Senhor É assim a geração dos que procuram o Senhor Por exemplo, nós temos aqui um salmo regular Eu tenho quatro linhas Mas eu posso fazer esse salmo com quatro linhas melódicas Ou seja, uma melodia para cada linha Ou eu posso fazer como eu fiz aqui Na estrofe, duas linhas melódicas Então, que se resume só a essa melodia E que eu fico repetindo todo o tempo Uma das questões para eu cantar esse salmo De forma ligada É antes eu vou rezar ele Então, quem tem o costume de rezar A liturgia das horas A oração oficial da igreja Que não é só para os padres nem para os religiosos É para os leigos também Embora os padres e os religiosos tenham a obrigação de rezar Mas quando nós rezamos com os salmos Como oração pessoal Nós vamos ter mais facilidade de cantar Então Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável Perceba que eu não rezo Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra Nem Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra Eu faço a oração do salmo Como realmente com o espírito de oração Rezando Porque como nós rezamos É como nós vamos cantar Então perceba que O cantar o salmo Tem a questão da técnica De várias questões Mas eu não posso nunca esquecer Essa parte espiritual Como eu rezo É como eu vou cantar Então Como eu não rezo Ao Senhor pertence a terra Eu não vou cantar dessa forma Que é o que nós mais observamos Por exemplo Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra Eu faço tudo ligado Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam E o refrão da mesma forma É assim a geração Dos que procuram o Senhor É assim a geração Perceba que eu também não faço É assim a geração Sempre suave Nessa escola de canto gregoriano Que eu aprendi no mosteiro E no mosteiro Embora um mosteiro Vá cantar diferente do outro No mosteiro nós nunca inventamos nada Nem improvisamos nada É sempre uma tradição recebida Então a importância é do discipulado E no canto gregoriano Nas notas agudas Nós nunca colocamos voz plena Ou como bel canto Ou como um canto popular Cada estilo musical Vamos dizer assim Tem sua forma de cantar Então quando eu chego com notas agudas Você é assim a geração Claro que aqui eu tenho um microfone E tal E quando eu tenho um coro Quanto mais pessoas tiverem É mais fácil É melhor conseguir fazer essa suavidade Uma das formas Que eu posso estudar O salmo Primeiro Rezar com ele Fazer o salmo rezado primeiro Recitado Depois com exercícios Com vogais Com boca que usa Para equalização Um bom esse daqui Com as vogais Simplesmente com z Com z Z São todos os exercícios Que vão ajudar a projetar melhor A equalizar melhor Para saber mais Confira o link na descrição Abaixo do vídeo E conheça os nossos cursos De canto gregoriano E conheça o link na descrição E conheça os nossos cursos